Centopeia gigante que foi extinta, Artopleura. Se você não gosta de centopeia, ou você tem nojo delas, imagina uma centopeia gigantesca de 2 metros de comprimento. Se é louco, mano, ela realmente existiu. A artopleura foi a maior espécie de invertebrado de todos os tempos. Só de você ver ela nessa imagem, já dá pra ter muito medo dela. E essa centopeia gigantesca viveu há cerca de 280 milhões de anos atrás. E ela vivia principalmente na América do Norte. E apesar do seu tamanho imenso, de quase 2 metros de comprimento, a artopleura não era um predador. Porque ela era um herbívoro que se alimentava de muitas plantas. E se ela vivesse nos dias de hoje, eu tenho certeza que ela ia dar muito medo nas pessoas. Mas você pode ficar tranquilo. Essa centopeia, chamada de artopleura, ela não tinha interesse de matar as pessoas. Pelo fato de ela não ser um predador malvado, mas só pelo seu tamanho, que parecia uma escada gigante que andava, ela era muito assustadora mesmo. E se eu visse ela vindo na minha direção, eu me arrebatava ali mesmo.